O nosso pão diário hoje é o de número 150. O título é Engrandecer ao Senhor. Aleluias! A oração em línguas, uma maneira de engrandecer o Senhor. Em Atos 10 encontramos outro propósito de orar em línguas. É uma maneira pela qual podemos engrandecer o Senhor. Vejamos o que aconteceu a Cornélia e toda a sua casa quando eles receberam essa experiência sobrenatural. Em Atos 10, 45 e 46 está escrito E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Preste atenção nesta frase no versículo 26 Falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluias! Sabemos que a palavra engrandecer significa tornar algo maior, mas Deus pode ser maior do que Ele já é? Do ponto de vista dEle, é claro que não, mas do nosso ponto de vista, Deus pode ser engrandecido ou podemos fazê-lo mais largo na nossa estima. E uma das maneiras de fazê-lo maior para nós é através do orar em línguas. Eu percebi este propósito de orar em línguas ainda no começo do meu ministério. Antes de ser cheio do Espírito Santo, eu era um adolescente entre 18 e 20 anos de idade, porém já pastoreava uma pequena igreja tradicional. E eu tinha, como todo jovem, dificuldades e tentações. Mas depois que eu fui batizado no Espírito Santo e passei a orar em línguas todos os dias, eu notei uma mudança em mim. Agora, quando eu tinha que enfrentar aquelas mesmas tentações e dificuldades, eu tinha um poder a mais para passar por elas e resistir àquelas tentações. Antes de receber o Espírito Santo e de poder orar em línguas todos os dias, às vezes eu passava por elas de raspão. Mas depois tornou-se muito mais fácil viver como um vencedor daquelas áreas. Por quê? Porque eu estava engrandecendo o Senhor, Ele se tornou maior em minha vida. Se você se lembra, eu já contei sobre o que aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo naquela igrejinha que eu pastoreava. Por dois anos eu nem sequer mencionei a ninguém, a não ser o Senhor Cox, sobre eu ter sido cheio do Espírito Santo e ter orado em línguas. Mas passado algum tempo, as pessoas começaram a falar comigo, alguma coisa aconteceu com você. Parece que agora você tem mais poder que antes. Agora, quando você prega, suas palavras têm tanto poder que quase somos lançados para fora do banco. Depois que eu recebi o Espírito Santo e comecei a falar em línguas, Jesus foi engrandecido em minha pregação. Ele se tornou maior em minha vida. As pessoas precisam dizer a mesma coisa de você quando olharem para a sua vida. Determine-se a orar todos os dias em línguas e permita que o Senhor seja engrandecido mais e mais em sua vida. E como resultado, você passará a andar em seu poder de forma que você ainda não experimentou. As pessoas vão começar a notar a diferença e vão querer receber o que você tem. Esse é mais um texto do Kenneth Reiga. Não preciso dizer mais nada, né? A minha oração de hoje é, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje eu possa estar engrandecendo ao Senhor, orando em línguas. Me ajuda, Senhor, a passar esse ensinamento para o maior número de pessoas possíveis. Amém e graças a Deus, graças a Deus.